...sobre a ouvidoria, sobre a percepção do consumidor com relação a Hidropan e numa segunda parte vou mostrar alguns dados da fiscalização, da superintendente de fiscalização dos serviços de energia. Então, começando... A ANEEL, ela realiza todos os anos o IASC, que é o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. É uma pesquisa realizada com os consumidores de energia elétrica do país todo para avaliar a qualidade percebida por eles em relação às distribuidoras de energia, tanto concessionárias quanto pernicionárias de distribuição. Em 2016, a amostra utilizada para a pesquisa na Hidropan foi de 200 consumidores residenciais. E o resultado gerou o Índice ANEEL e vamos ver agora quais foram as notas da Hidropan nos últimos 5 anos. A Hidropan, entre todas as distribuidoras do país, foi a segunda melhor no IASC de 2016. Ficou apenas atrás da MUX Energia. Aliás, é bom ressaltar que as empresas aqui da região sul sempre ocupam as primeiras posições no IASC. Isso tem sido uma constante ao longo dos últimos anos. Voltando aqui, as empresas que são campeãs no IASC, é bom lembrar, elas têm o direito de colocar nos seus materiais promocionais, nas suas faturas, o título. Por exemplo, se a Hidropan fosse campeã de 2016, poderia colocá-la como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil. No caso, em 2016 foi a MUX, mas a Hidropan teve uma nota altíssima, inclusive bem acima da média Brasil. Vocês podem ver, essa é 74,86. A nota da Hidropan em 2016 é 82,21. Com relação à execução de serviços. Em 2016, a Hidropan prestou 5.212 serviços diretos aos consumidores. Quais são esses serviços? Serviços como ligação nova, troca de medidor e outros serviços. Cada um com o seu prazo estabelecido na norma 414 de 2010. Desses serviços, 99,75% foram realizados dentro do prazo normativo, ou seja, é um percentual altíssimo. Agora vamos a alguns dados de ouvidoria da ANEL. Na ouvidoria da ANEL, a gente separou ali em pedidos de informações, que são meramente quando o consumidor liga para solicitar algum tipo de informação. Não é nenhuma reclamação contra a concessionária, é mais um esclarecimento. E em alaranjado, nós temos as reclamações efetivamente. No ano de 2016, tivemos 16 pedidos de informação na ouvidoria da ANEL e 4 reclamações apenas. É um número relativamente bem baixo, aliás. Nos pedidos de informações, temos ali divididos por tema. Então, o tema que teve mais pedidos de informações, falta de energia. Temos também prazo de execução de serviço, a linha alaranjado com 3 e, em terceiro lugar, a cobrança. Então, ainda tem a minha qualidade de conhecimento, reclamação sobre legislação do setor elétrico ou sobre tarifas. São poucos pedidos de informação também que chegaram à ouvidoria da ANEL. Vocês veem que esse gráfico é engraçado, né? Fazer um gráfico. Reclamações tratadas em 2016 pela ANEL da Hidropan. Um ano. No anterior, vocês viram que foram quatro. Só que, quando chega para a ANEL, tem uma coisa chamada caminho do entendimento, que são os passos que o consumidor deve tomar para poder resolver a sua demanda. Então, das quatro que chegaram para a ANEL, apenas uma era efetivamente de responsabilidade da ANEL. E essa uma foi tratada. Então, teve uma reclamação da Hidropan em 2016 e o tema era ligação. Agora, eu vou explicar os passos do caminho do entendimento que eu citei. São os passos... É basicamente os passos que o consumidor deve seguir para poder resolver a sua demanda junto à distribuidora. Você, consumidor, tem algum problema? Você quer uma troca de medidor. Não consegue resolver... Primeiramente, você tem que entrar em contato com a distribuidora. Tem a central de atendimento da Hidropan. O telefone está ali. Entrou em contato com a Hidropan. Você vai receber um protocolo de atendimento e aí vai anotar esse protocolo de atendimento. Não resolveu o seu problema, o próximo passo é entrar em contato com a ouvidoria da Hidropan. Esse é o segundo passo. Ali estão os canais de atendimento da ouvidoria da Hidropan, o 0800. O e-mail da ouvidoria da Hidropan. E ainda existe um formulário no site da própria distribuidora. Nesse segundo passo, o consumidor também recebe um protocolo de atendimento. Caso você não consiga resolver entrando em contato com a ouvidoria também, terceiro passo é entrar em contato com a ANEEL ou a Agência Estadual. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos a AGERES. O telefone da ANEEL é o 167, funciona de segunda a sábado, das 6h20 à meia-noite. A gente tem o site da ANEEL, www.anel.gov.br, barra espaço do consumidor. Nessa parte do site tem o chat online, se você quiser, tem um atendente, que atende de segunda a sábado, das 8h às 20h. Você não quer nem ligar, nem falar via chat, tem um formulário ainda que pode ser preenchido no site da ANEEL. E ainda tem uma outra possibilidade, não está incluída, porque é bem menos utilizada pelo consumidor. Se alguém estiver passando lá por Brasília, passeando, ou passar na frente da sede da ANEEL e quiser fazer uma reclamação, existem servidores lá para fazer o atendimento presencial. Então, pode passar lá na agência sem problema nenhum. Mas é bem menos utilizado diante da disponibilidade de canais que são dados ao consumidor. E os telefones de contato da AGERES, a AGERES 0800, e o e-mail da ouvidoria da AGERES. Então, teve algum problema para resolver com a distribuidora? São três passos simples. Primeiramente, contactar a distribuidora. Não resolveu? Contactar a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu? Aí sim, é contactada a ANEEL ou a AGERES. Vale lembrar que, quando for contactar a agência estadual AGERES ou a ANEEL, você tem que ter em mãos a fatura de energia e os dois protocolos de atendimento, tanto do primeiro nível da distribuidora, quanto do segundo nível da ouvidoria. Vamos falar, encerrando essa parte do ouvidoria, vamos falar um pouquinho sobre os dados da fiscalização agora. Aqui temos as principais reclamações dos consumidores nos canais de atendimento, nesse caso aqui, da distribuidora. Ou seja, não é surpresa, ali no caso da Hidropan, a principal reclamação é de... Não, reclamação quanto à interrupção de fornecimento, ali em amarelo. Por que, basicamente, o consumidor liga quando acontece o quê? Quando falta luz. Então, a maior reclamação do consumidor na distribuidora é com relação à interrupção de fornecimento, a falta de energia. E os 13,83% em azul são as outras reclamações. Na direita aqui, temos aqueles 13 em azul ampliados. Então, nós temos reclamações quanto à apresentação e entrega de fatura, danos elétricos, que é aquele caso quando varia a tensão e queima seu aparelho na sua casa. Você vai reclamar com quem? Com a distribuidora por conta desse dano, para que ela faça o ressarcimento ao consumidor. Demais reclamações, erro de leitura, fatura e tensão do fornecimento. Essas são as principais reclamações do canal de atendimento da distribuidora. Aqui temos um gráfico com relação ao DEC e o FEC. O DEC é a duração da interrupção de energia em determinado período, em horas, para o consumidor. A Cris vai explicar bem melhor essa parte na qualidade. E o FEC é a frequência, ou seja, quantas vezes o consumidor fica sem energia elétrica em um dado período. Aqui nós temos o período de 12 meses, de um ano, e nós temos aqui, basicamente, a Cris vai poder se planar melhor, mas a Hidroquanto tem sempre obedecido os limites impostos pela ANEL, tanto para o DEC quanto para o FEC. Foram realizadas, nos últimos cinco anos, duas, nós temos duas fiscalizações ali, dois autos, com formidade de nível de tensão, os dois, e em um, o resultado foi apenas uma advertência para a Hidropan. Na verdade, essas fiscalizações podem resultar em diversas penalidades, desde uma advertência até multas à distribuidora. Nesse caso, foi apenas uma advertência. O segundo não aparece nada ali porque, nessa fiscalização, não foi verificada nenhuma não conformidade. Então, como resultado, não teve penalidade alguma. Bom, após o monitoramento feito pela SFF, dos indicadores de qualidade das reclamações recebidas durante o último ano, foi verificada a necessidade de analisar os seguintes temas em 2017. Pagamentos por danos em equipamentos elétricos, aquilo que eu expliquei agora há pouco, quando, por algum motivo, alguma variação de tensão, o seu equipamento queimam. Quantidade de interrupções do fornecimento de energia, mais ligado diretamente ao índice FEC. Para o ciclo de fiscalização 2017-2018, está prevista a fiscalização dos procedimentos de apuração dos indicadores de continuidade, os que eu havia citado, o TEC e o TEC. E, com isso, eu termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Vamos passar, então, para a apresentação da Cristiane Gordinha. Boa tarde a todos. Bom, como a gente já falou, estamos aqui nessa reunião para a gente fazer, para apresentar os resultados preliminares da primeira etapa da revisão tarifaria da Hidrocan, na área de 2017, bem como os indicadores de qualidade que nós vamos fixar para os próximos cinco anos, que vão virar de 2018 a 2022. Gostaria também, para ajudar a entender o que nós fazemos, o cálculo da tarifa, um pouco sobre como funciona o sistema elétrico e também a metodologia utilizada. São breves conceitos, mas acho que vai ajudar esse entendimento. Bom, primeiramente, então, vamos conhecer um pouco do caminho da energia elétrica. Bom, o que acontece quando a gente liga o liquidificador ou a gente acende uma lâmpada em casa? A gente acende a luz. Como é que chega essa energia até a nossa casa? Ela é gerada, não só em hidrelétrica, mas com as térmicas, com a biomasa nuclear, enfim, eólica. E depois ela vem pela transmissão nesses milhões, que a gente costuma ver nas estradas. E vem até o centro consumidor, onde a rede de distribuição da distribuidora, no caso a Hidropan, traz, reduz a atenção e traz até nós, consumidores. Aqui, quando podemos mostrar algumas coisas, como o que... Podemos mostrar algumas coisas, porque nós, consumidores, pagamos a tarifa para que tudo isso ocorra. Mas o que essa tarifa paga? Ela paga os custos, chamam dois tipos de custos, e vou mostrar melhor isso adiante, os custos não gerenciais, que seria a geração, a custo da geração e da transmissão, serviços de transmissão. Lembro que, por força regulatória, a empresa distribuidora, ela não pode ser dona de concessionária, de transmissora, nem de geração. Então, por isso que a gente chama de custos não gerenciais, porque, praticamente, ela não tem gerenciamento sobre esses custos. Além desses custos, tem os custos dos encargos setoriais, que são obrigações legais, que também mostraria mais à frente. Além disso, a tarifa paga também o funcionamento da distribuidora, que também é dividido nos custos da sua operação, do seu funcionamento, da sua sede, pagamento dos seus funcionários, e também manutenção da sua rede, e também dos investimentos, investimentos de expansão e atualização tecnológica. Bom, o Zerato falou no início sobre econômico financeiro. Ele mesmo falou sobre esses conceitos. Nós estamos aqui, quando definimos a tarifa, quando ela não definiu a tarifa, ela está buscando cumprir o contrato de concessão que foi assinado, e esse contrato de concessão busca o equilíbrio econômico financeiro, que traz ao consumidor o benefício de receber um serviço de qualidade e pagar uma tarifa justa por esse serviço. Mas, por outro lado, a distribuidora precisa também cobrir os seus custos e obter o retorno sobre o investimento. Contudo, tanto os custos como esse retorno do investimento são valores regulatórios. Nós fazemos todo o levantamento no momento da revisão tarifária, por isso que nós vivemos aqui de 5 a 5 anos, era de 4, agora passou a ser 5 anos, nas cidades onde acontecem as revisões tarifárias de cada distribuidora do país, para conversar com os consumidores a respeito disso. Os custos e o retorno do investimento, eles são regulatórios. Agora vamos tratar da revisão tarifária. O que traz a gente, como eu falei, aqui a cada 5 anos? Por que estamos aqui em Panamia? Por que a NEO veio para cá? Nós vemos se todo ano nós temos algum processo tarifário. Por que a revisão é diferente? A revisão é diferente porque ela fixa alguns limites, ela fixa alguns componentes de custo e ela fixa alguns dados que vão permanecer por todo o ciclo tarifário, que agora são o ciclo de 5 anos. Nós passaremos por uma nova revisão agora somente em 2022. Então, ela avalia o custo eficiente da distribuição, ou seja, os seus custos operacionais e investimento, define as metas de qualidade, os percentuais regulatórios das perdas de energia e a trajetória do custo operacional para todo o ciclo. Além disso, a gente repassa, como todos os anos, os custos não gerenciáveis, que é o custo da energia e da transmissão dos encargos setoriais. E nos anos que não tem a revisão tarifária? Nos outros 4 anos do ciclo tarifário? Nós temos o reajuste tarifário. Cabe lembrar também que reajustar não é aumentar, e sim ajustar novamente. E pode ser para menos como ocorre por muitas vezes. E esse reajuste serve para equilibrar o equilíbrio econômico financeiro pactuado não só no contrato de concessão, mas como também revisto no momento da revisão tarifária. Nos reajustes tarifários, a gente repassa os custos não gerenciáveis e o custo eficiente da distribuição, que foi apurado no momento da revisão, ele vai ser, a cada ano dos reajustes tarifários, atualizado pelo IPCA e descontado pelo fator médio de produtividade. Mas também é previsto no contrato de concessão a revisão tarifária extraordinária. Ela ocorre, e como o nome já diz, extraordinariamente, ou seja, não tem uma previsão temporal como esses dois processos tarifários. E nós tivemos dois exemplos, que foi em 2013 e 2015, e eu os ficarei mais adiante também. Ocorre cada vez que há desinquilíbrio nos termos do contrato de concessão e afeta o equilíbrio econômico-financeiro da distribuição. Bom, vamos começar agora pela tarifa da Hidropan. Aqui é do grupo B1, residencial. Estamos em nossas casas, nossas residências. Aqui eu vou mostrar bastante coisa. Primeiro nós vamos falar dos processos tarifários. Esses processos tarifários, nós tínhamos a revisão em 2009, um, dois, três anos de reajuste, revisão em 2013. Um, dois, três anos de reajuste, revisão em 2017. A partir de agora vão ser cinco anos, porque nós tivemos agora, acho que foi em 2016, nós tivemos a inovação no contrato de concessão. Além disso, nós tivemos o episódio da extraordinária de 2013 e 2015. O caralho de ser em diferença de dois anos e de ser um em cada ciclo tarifário. Mas não foi coincidência, não é uma coisa que se prevê. O que aconteceu em 2013? Em 2013, houve a renovação das concessões da geração e transmissão, que tinham os seus ativos, os seus bens muito depreciados. Isso se refletiu nas tarifas, a menor. E por isso que os valores caíram em torno de 18% em média no Brasil. E o que aconteceu em 2015? Nós temos uma extraordinária. Nós tivemos uma grande escassez hídrica e precisamos acionar usinas de geração de energia mais anerosas, as térmicas, e por muito tempo. E esse valor, esse custo da geração, ele não estava previsto na tarifa das distribuidoras. E elas precisaram de reforço de caixa, a CDE. E eu vou explicar isso mais adiante. Ela supriu as necessidades, depois nós tivemos que colocar na tarifa. Nós fizemos a revisão extraordinária. Então, no ano de 2015, que teve um reajuste natural, mas a extraordinária, foram os anos que tiveram maior aumento. Contudo, vocês veem que, historicamente, a tarifa do residencial, ele vem abaixo da inflação, porque essas duas minhas aqui são os índices de inflação que nós mais conhecemos, mais trabalhamos, que é a IPCA e o GPM. Historicamente, estamos sempre abaixo da inflação, com exceção de 2015, que pontualmente também nós tivemos o problema de escassez hídrica, que não tem sido objeto de preocupação por todo esse momento aqui. Esse ano, agora, a proposta de revisão de 2017, e é uma proposta, porque nós estamos abertos ainda da audiência pública, há dados ainda preliminares que precisam ser confirmados, mas, como eu venho explicando, nós começamos trabalhando em uma espiral e já estamos apontando para o alvo, são dados bem maduros, e nós já estamos chegando a dados bem próximos. nós estamos chegando que ao megawatt-hora passará de R$ 488,00 para R$ 505,00 no B1 residencial. Bom, então, como eu disse já antes, nós temos dois tipos de custos, os custos não gerenciais e os da distribuição, certo? Começando agora pelos custos não gerenciais, nós temos o custo da energia. E como é que a gente calcula o custo da compra de energia? É preço vezes o montante de energia, somente isso. Primeiro, vamos começar pelo preço. A Hidropan, ela é suprida pela RGE, integralmente suprida pela RGE. Então, como é que a RGE cobra da Hidropan o preço da energia? Essa tarifa é cobrada, é calculada pela NEO, no momento do reajuste, da revisão da RGE, tal como acontece com a Hidropan. Isso acontecerá em junho. A tarifa que nós estamos utilizando para fazer o cálculo aqui, ela é uma tarifa...